Então, criancinhas da segunda série, quase terceira série, praticamente pré-universitários, já pensando, já focado, pensar que daqui a um ano praticamente, vocês vão estar fazendo uma série de processos seletivos, não é isso? Então, vocês estão sendo gravados, atentem-se aos microfones, a conversa aí, aos detalhes, e lembrar o seguinte, a gente não está aqui dentro do assunto de células eletroquímicas, é o nosso último assunto do ano, a gente está falando dos dispositivos que geram corrente elétrica por processos espontâneos. Então, isso tudo a gente vai voltar a mencionar. A gente vai fazer exercícios do volume 8 da apostila de vocês, capítulo 15, o exercício da página 26 é o que a gente vai fazer em sala, em aula, tá bom? Tanto hoje quanto amanhã. A página 32 e a 33, vocês podem anotar aí já, que são os exercícios para vocês fazerem, resolverem em casa, para revisão, tá bom? Maravilha! Então, o que a gente tem para discutir aqui e falar algumas coisinhas? Deixa eu parar o meu vídeo para ver se melhora, tá bom? Célula eletroquímica, que a gente está mencionando aqui, é o dispositivo que nós temos criado pelo ser humano, tá certo? Que vai gerar corrente elétrica, tá bom? Então, é o dispositivo usado como gerador de energia. Quando você estuda isso lá na física, por exemplo, lá na física, eles falam de gerador o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, porém, eles não especificam que tipo de gerador é esse. Aqui, no nosso caso, a gente pode ter, por exemplo, como na situação, as pilhas e as baterias. Você sabe a diferença de pilha para bateria? Se nós já falamos disso aí para mim. Qual é a diferença entre esses dois dispositivos, entre esses dois geradores de energia? É em segunda série. Diz para mim. Qual é a diferença entre pilha e bateria? Isso, bateria é recarregável, né? Então, a energia que ela gera, ela vai sendo consumida com o passar de um tempo, e aí você tem como recarregar, beleza. Pilha e baterias geram energia por processos espontâneos? É isso tudo aí que vocês falaram. Pilha e bateria geram energia por processos espontâneos? Sim ou com certeza? Sim. Corrige aí, meninas. Gera por processo espontâneo? Sim ou com certeza? Isso. Sim, é verdade. O processo de geração de energia das pilhas e baterias são espontâneos, tá? Tanto que a gente chama de célula eletroquímica. É um processo espontâneo. A recarga que a bateria permite é que é por processo não espontâneo. A gente consome energia elétrica para convertê-la em energia química disponibilizada lá no dispositivo, tá certo? Para a gente poder fazer as atividades, a gente tem que lembrar que das células eletroquímicas a gente tem tabelado os potenciais de redução, tá certo? Então, padronizado pelo eletrodo de hidrogênio, que foi dado como zero. E aí os dispositivos, os eletrodos foram ligados ao eletrodo de hidrogênio e foi medida a diferença de potencial. Lembrando que o potencial que está sempre disponibilizado para a gente é o potencial de redução, ou seja, a capacidade que a espécie química oxidada tem em ganhar elétron. E lembre-se, quanto maior for o potencial de redução, maior a capacidade que essa espécie química oxidada tem em ganhar elétron. Isso vai ser fundamental para a gente identificar qual é o eletrodo que sofre oxidação e qual é o eletrodo que sofre redução. Quando eu estou falando em eletrodo, tá certo? É o dispositivo, é o metal e a solução eletrolítica. Quem receber elétron, o eletrodo que receber elétron, a gente obviamente sabe que ele sofre redução, diminui o número de oxidação pelo grupo de elétrons. E esse eletrodo é chamado de polo positivo, tá? Polo positivo, também conhecido como cátodo. Tem o eletrodo, o eletrodo que doar elétrons, a gente vai dizer que ele sofre oxidação. Esse vai ser o nosso polo negativo, ele também vai ser conhecido como ânodo. Eu não vou ficar falando muito de detalhes, mas você vai procurar depois, no YouTube, o rap da pilha. Tá bom? Se você entender o processo todo, você não precisa aprender toda a musiquinha que explica todo esse dispositivo pra gente. Mas você procura lá depois, o rap da pilha. Mas a pessoa que canta, que explica, ele diz assim, ó, como é que é? Eu só aprendi o começo, porque o começo aí não tem muita diferença. Mas ele fica assim, né? O ânodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Ha, 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 ha. Aí o cátodo é positivo. Aí tem onde ocorre... Ah, tem um funk direitinho e o cara canta. Ele faz a batida e tudo. Eu não sei cantar, não. Mas se você aprendeu essa primeira parte, o resto fica fácil. Se o ânodo é negativo... O ânodo é negativo, onde ocorre a corrosão, né? Porque oxidação e corrosão é a mesma coisa. Tá certo? Então, obviamente, o cátodo é positivo, onde ocorre redução. Então você começa a associar. Mas procura depois. Se você aprender a cantar aquilo ali, meu filho, além de passar vergonha, porque você não pode cantar isso em todo lugar, não é isso? E aí fica fácil para poder discutir, participar e depois. Fica mais fácil. Porque isso aqui é uma parte de, vamos dizer assim, de decoreba, né? E aí a gente tem, entre esses eletrodos, um fio metálico, que vai conduzir a eletricidade gerada pela diferença de potencial. Sempre vai sair do negativo para o positivo, tá bom? Do ânodo para o cátodo, né? Da onde sofre oxidação para onde sofre corrosão. E aí tem uma migração de cargas positivas e negativas pela ponte salina, que a gente chama aqui, tá certo? E aí eu expliquei para vocês na semana passada, esse dispositivo aqui, que foi chamado de pilha de danião, que é uma pilha de zinco e cobre, tá bom? E aí eu fiz os cálculos todos. Então é sempre bom, de repente, mais para frente, se você puder, reveja a aula da semana passada, já postei no fim de semana, e aí você pode rever essa aula de célula eletroquímica, que a gente detalha muito bem a pilha de Daniel e explica melhor. E aí eu quero que, se possível, se vocês pudessem, quem tiver com a pochila aí, abrisse na página 26, né? Nosso volume 8 aí, que tem três dispositivos para a gente descrever algumas coisinhas deles, tá certo? E aí eu vou começar a fazer com vocês, né? Uma de cada vez, e aí vou dando um tempinho para vocês. Eu vou começar fazendo essa célula eletroquímica que está aí à esquerda, que é uma célula de zinco-chumbo. Se você não tiver com a pochila, não tiver esse material, não tem problema. Eu tenho tudo salvo aqui para a gente poder preencher, tá vendo? Mas se você tiver a pochila aí, é bom que você já vai preenchendo e fazendo junto ali e copiando, tá certo? Tem alguém abrindo a pochila ainda, e se for o caso, eu espero mais um pouquinho. Se não, a gente vai começar. Podemos? Maravilha, só sucesso. Então, eu vou começar com esse da esquerda, tá? Depois a gente vai vendo que os procedimentos, eles são bem bons. Então, se a gente não terminar de fazer isso hoje, eu sugiro que de hoje para amanhã você tente fazer um dos outros dispositivos, esse do meio e esse da direita, porque é bom para praticar. Ali você consegue praticar bem essa parte teórica, e aí amanhã fica mais fácil da gente corrigir, discutir dúvidas, coisas do tipo. Então, ó, essa célula que ele me deu de zinco e chumbo, ele forneceu as semirreações de redução do zinco e do chumbo e os potenciais de redução. Observando aqui, ó, o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. E o do chumbo, o Pb, é menos 0,13. Vocês concordam comigo que menos 0,13 é um número maior do que menos 0,76? Sim, é um número maior, né? Naquela escala, né, do negativo para o positivo, menos 0,13 fica mais à direita. Se ele fica mais à direita, ele é maior, eu consigo interpretar, então, que o chumbo 2+, tem que reduzir e o zinco 0 tem que oxidar, tá certo? Com isso, eu já consigo identificar. E olha que eu nem comecei a preencher ainda, só tirando algumas conclusões, tá? Então, essa placa de zinco aqui, ela sofre oxidação, isso, e o chumbo aqui sofre redução. Ai, meu Deus, como é que é a musiquinha mesmo que o Reginaldo cantou? O anudo é negativo onde ocorre a corrosão. Opa, lembre-se que corrosão é sinônimo para a oxidação de metal, tá? Então, se aqui ocorreu oxidação, aqui está ocorrendo corrosão, essa placa de zinco sofre corrosão, o anudo é negativo. Ah, então aqui é o anudo e aqui é o polo negativo. Se o zinco é o eletrodo, o anudo negativo onde ocorre a corrosão, onde ocorre redução, tem que ser o polo positivo. Ele é chamado de cátodo, o cátodo. Beleza? Então, a gente já pode começar a preencher. Quem é o cátodo dessa pilha número 1 aí? O cátodo, então, é o eletrodo de chumbo, tá certo? Vamos dizer aqui que é o chumbo. Beleza, certo? Talvez ficaria mais bonitinho indicar o que está acontecendo. O que está acontecendo no eletrodo de chumbo? É redução, não é isso? Então, é o chumbo ganhando elétron. Então, eu vou repetir essa equação aqui. É o Pb, 2 mais, mais 2 elétrons, indo para Pb, zero. O anodo é o zinco, certo? A gente viu lá pelas diferenças de potencial. É o zinco. Só que o anodo, lembrem-se, o anodo ocorre oxidação. E a reação que está representada aqui em cima, aí na pochila de vocês, vocês podem ver, é a de redução. Então, lá eu vou inverter essa equação, tá? Então, ela fica assim, Zn, sólido, vai dar Zn, 2 mais, mais os 2 elétrons. Tá certo? Deixa eu botar a caneta preta, né? É tudo vermelho. Beleza. O eletrodo negativo, o anodo é negativo. Então, tá, o eletrodo negativo é o zinco. Tá vendo como é que essa música ajuda, gente? O eletrodo negativo é o eletrodo de zinco, né? Zn, zero, para Zn, 2 mais. Essa é uma outra forma que a gente vai representar. Ali embaixo, aqui, a representação de pilhas. A gente usa essa representação. O eletrodo positivo é o de chumbo. Pb, 2, 2 mais, indo para Pb, zero. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ah, bem, beleza. Não, era só para testar mesmo se o áudio está bom. A semirreação anódica é essa que a gente representou aqui em cima. Vou colocar de novo, ó. Zn, indo para Zn, 2 mais, mais. Pb, mais 2 elétrons. E aqui embaixo, a semirreação catódica é o Pb, 2 mais, indo para Pb, ops. Pb, 2 mais, mais 2 elétrons, dando Pb, zero. Deixa eu perguntar para vocês um negócio. Lembre-se assim, não estou avaliando não, mas a gente vai revisando. Por que que aqui foi chamada de semirreação? Vocês se lembram? Por que que é uma semirreação? Gente, nem para falar não vocês estão conseguindo? Que triste. Então, olha só. O que está acontecendo ali na letra E, no anodo, não é perda de elétron? Lá no zinco? No Zn? O átomo, ele perde elétron assim do nada para ninguém? Hein? Não, né? Porque se alguém, alguma espécie química está doando elétron, é porque tem alguma espécie química que está recebendo esses elétrons. Por isso que a gente está chamando de uma semirreação. Porque essas reações, elas não acontecem independentemente. Elas acontecem em conjunto, em parceria. A transferência de elétrons acontece. Que é exatamente o que está sendo pedido na letra G. Que é a reação global. Lembre-se que a reação global, a gente soma essas duas reações a partir do momento que a gente iguala o número de elétrons. Dois elétrons cedidos, dois elétrons recebidos. Aí você coloca aqui embaixo na equação global tudo que é reagente para as duas semirreações de um lado, tudo que é produto do outro lado. Então, ó, Zn0 mais Pb2 mais, dando Zn2 mais, mais Pb0. Entenderam? Só sucesso. Beleza? A diferença de potencial a gente vai ter que somar. Não é isso? A diferença de potencial vai ser o seguinte. A potencial de oxidação do zinco é o inverso desse valor que aparece aqui. Que aqui é de redução. A gente inverteu a equação. Então, é mais 0,76. E o potencial de redução do chumbo menos 0,13. Menos 0,13. Crianças, faça essa conta aí para mim e me dê o valor. 63, não é isso? Mais 0,63 volts. Lembra? Tem que dar um valor positivo. Porque esse processo é espontâneo. Tá bom? Vamos fazer esse aqui, então. A representação simplificada por barras. Isso aqui é uma representação de pilha, tá? Isso aqui não é nada difícil, não. Como é que a gente representa? Vou fazer aqui em cima para deixar salvo. Primeiro a gente representa o anodo, duas barras, o cátodo. As duas barras significa que os eletrodos estão ligados por ponte salina. E o anodo é exatamente, a gente vai simbolizar, vai mostrar o que acontece lá. Nós já fizemos isso aqui, ó, na letra C e na letra D, tá bom? É só repetir. Então, fica Zn0 barra Zn2 mais duas barras pb2 mais barra pb0. Professor, mas eu tenho que saber isso? Não. Não estressa com isso esse ano, não. Tá bom? Estressa mais para frente, tá bom? Mas é somente isso aí que a gente precisa discutir, tá? Alguma pergunta até então? Sucesso. Então, presta atenção. Seja bem-vindo, Leonardo. Tem meia hora que eu botei você para fora, só agora que você volta, é? Que bonito. Ai, ai. Olha só, gente. Deixa eu pegar e voltar o slide. Eu não vou apagar, não, tá? Isso aqui vai ficar salvo até para amanhã. E aí, daqui a pouquinho, você copia de novo. Olha a pilha 2. Deixa eu apagar aqui alguns risquinhos que eu fiz. Que aí fica fácil da gente entender. Na pilha 2, ele já me deu algumas informações que eu não preciso calcular. Por exemplo, ele me deu a diferença de potencial. O valor que aparece aqui, isso aqui pode ser um multímetro ou um voltímetro. Ele já me deu o que é mais 1,03 volts. Tá? Quando perguntar a diferença de potencial, você já pode colocar direto. E uma outra situação que ele está dizendo aqui para a gente é o fluxo de elétron. O fluxo de elétron está vindo deste eletrodo e vindo para este eletrodo. E a gente já comentou que o fluxo de elétron, ele vai ser sempre do polo negativo... Ah não, deixa eu fazer aqui mesmo. Vai ser sempre do polo negativo para o polo positivo. Gente, às vezes isso é bom lembrar também. É por convenção. A gente sempre esquematizar o anodo do lado esquerdo e o catodo do lado direito. Então, com isso, eu já consigo tirar algumas informações, tá? O eletrodo aqui negativo é o níquel, tá? E aqui é a prata, tá bom? Ah, professor, mas eu não sei escrever a semirreação. Aí, o que você faz? Você pode olhar a tabela. Eu não lembro qual é a página, mas está aí na pochila de vocês. O níquel e a prata. O níquel está aqui e o ag está aqui embaixo. Entendeu? Então, são essas duas semirreações. Olha aí pelos valores da diferença do potencial de redução. Quem tem o maior valor? O ní ou o ag? Fala para o tio. Quem tem o maior valor de potencial aí? O ní ou o ag? Eu marquei com a estrelinha. Isso. O ag é mais 0,80, né, Yasmin? E o ní menos 0,26. Então, a prata tem que reduzir e o níquel vai ter que oxidar, tá bom? Então, eu vou voltar lá para a página. Deixa eu anotar os valores aqui. Anota aí para mim. O níquel é menos 0,26. Pode escrever aí no bate-papo para ficar salvo. A gente vai colocar lá depois. O ní é menos 0,26 e o ag é mais 0,80. Show. Show de bola. Vamos lá, então, fazer a pilha 2. Então, a pilha 2, o cátodo... Vamos fazer o ânodo porque a música começa com o ânodo. O ânodo é negativo onde ocorre a aquecidação. Tá. Negativo é o níquel. Então, é o níquel. Eu tenho que... Não, vou fazer isso aqui, não. Isso é o níquel. E o cátodo é a prata. Aqui ocorre redução. E aqui ocorre oxidação. O eletrodo negativo onde ocorre a cor... É o níquel. Então, é o ní0 indo para ní2+. Não é? Aqui é ní2+. Só sucesso. E o eletrodo positivo, que é o da prata, é o ag mais 1 indo para ag0. Eu botei o 1 ali, mas não precisa. Deixa eu pegar a borracha. Isso. Sucesso. A semirreação anótica, o ânodo é negativo onde ocorre a corrosão. É o níquel. Não é isso? Então, é o ní0 indo para ní2+, mais 2 elétrons. E a prata é o ag mais 1, dando mais 1 elétron, dando ag0. Vou deixar vocês terminarem. Alguém pode me ajudar aí agora? A terminar de resolver? Alguém se prontifica? Vamos, segunda série. Ajuda nós. Quem gostaria de me ajudar? Se eu souber, eu ajudo. Ah, sabe sim. Quantos elétrons o níquel, o MI, está doando? Olha para a equação. Isso. Ah, já responderam, Yasmin. Obrigado. Valeu. Está doando 2. E quantos elétrons a prata está recebendo? 1, né? A quantidade de elétrons cedidos recebidos está sendo a mesma? Não, né? Então, a gente tem que aumentar a quantidade de quem aí? Exatamente. Então, como é que a gente aumenta essa quantidade? Você vai pegar essa segunda equação aqui e multiplicar por 2. E na hora que você multiplica por 2, ele vai estar recebendo os dois elétrons que o níquel doou. Aí, na hora de somar, você vai fazer o seguinte. Você tem que botar N0 mais 2AG mais 1, dando N2 mais 2AG0. Sim ou não? O que você está confuso? Vocês deviam usar mais o microfone para agilizar a nossa vida, hein? Olha só. De novo, o níquel está doando 2 elétrons e a prata está recebendo 1. Se você olhar a semirreação lá, que está marcada com a estrelinha, a prata está ganhando só 1 elétron. Certo? E aí, quando a gente estuda esse fenômeno, esse processo, o número de elétrons doados e recebidos, ela tem que ser a mesma. Então, para isso, o que vai fazer? O níquel vai doar 2 elétrons, cada elétron vai para um átomo de prata. Por isso que eu preciso multiplicar por 2, para eu acertar essa quantidade de elétrons. Então, a proporção é 1 átomo de níquel doando 2 elétrons para 2 átomos de prata. Beleza? A diferença de potencial já estava presente, que é mais 1,03, mas eu pedi para anotar uns valores ali, não foi? Então, a diferença de potencial será... Deixa eu lembrar, achar aqui na anotação. Vamos lá. Cadê? O níquel é menos 0,26 e reduz isso. Então, a gente inverteu, ficou mais 0,26 e o da prata é mais 0,8. Quanto deu essa soma? Quanto dá essa soma, gente? Eita! Não! É 0,80, tia. Mais 1,06 volts. Professor, mas o dispositivo lá está dando 1,03, não é isso? Mas aí é a tabela que utiliza de potencial. Pode ter diferença de uma tabela para outra. Eu só queria fazer o cálculo para mostrar para vocês como é que é. Como é que fica, então, a representação da pilha? É só copiar o que a gente fez aqui em cima. Ni 0 barra Ni 2 mais 2 barras Ag mais barra Ag 0. Professor, você multiplicou por 2 o da prata. Não multiplica o potencial por 2, não? Não! Não multiplica, tá? Por que que não multiplica? Porque aquele potencial de redução que está tabelado lá, ele depende exclusivamente da natureza da matéria. Lembre-se que ele também é um potencial relacionado ao potencial de hidrogênio. Então, não adianta eu aumentar a quantidade, isso não vai interferir na diferença de potencial. O máximo que pode interferir é na duração da corrente elétrica. Eu posso ter uma corrente elétrica maior, né? Um gerador que dure mais tempo para eu ter uma quantidade de matéria maior. Tá bom? Então, para a gente encerrar por hoje, vamos voltar aqui para a pilha 3, a missão. A pilha de zinco e cobre, né? A pilha de zinco e cobre é a pilha de Daniel. Então, a gente tem que achar uma diferença de 1,1 volts, tá? Vamos voltar para a tabela, porque é bom a gente perguntar. A pilha de zinco, o eletrodo de zinco está aqui. Estou colocando a seta nele. E o cobre está aqui. Ó, zinco é menos 0,76 e o cobre é mais 0,34. Então, o cobre tem o maior potencial de redução. O cobre reduz e o zinco oxida, tá bom? O anodo é negativo onde ocorre a corrosão. Corrosão é oxidação, não é isso? Então, vamos voltar para lá. Aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. Deixa eu anotar os valores que apareceram lá, que fica mais fácil. Menos 0,76 e mais 34. Menos 0,76 volts e mais 0,34 volts. Pronto. Bora aqui. E aí eu vou só adiantar para vocês. Então, o cátodo é onde ocorre a deposição, é o polo positivo. Então, é o eletrodo de cobre, onde ocorre a redução. O anodo é o zinco, onde ocorre a oxidação, que é a mesma coisa que a corrosão metálica. O eletrodo negativo, onde ocorre... Então, é o Zn0 indo para... Ah, eu não sei qual é a carga. Ou você volta para a tabela, ou você olha a figura. Aqui está mostrando a Zn2+. Então, é o Zn0 para o Zn2+. E o cobre, de novo, é o cobre 2+, indo para o cobre 0. A semirreação anódica, anódica, é o polo negativo. Então, eu tenho lá o Zn0 indo para Zn2+, e doando 2 elétrons. Ou a semirreação catódica do polo positivo, né? Eu tenho o cobre 2+, ganhando 2 elétrons, indo para C1, 0. Isso você não tem que saber nada. Isso tudo está na tabela. Se a gente só está tirando os dados de lá e preenchendo esse quadro aí. Olha aí, para essas duas semirreações. As duas, a quantidade de elétrons transferida é a mesma ou é diferente? A quantidade de elétrons envolvida ali é a mesma, não é isso? Então, aqui não tem mistério, viu, Yasmin? Aqui você pode fazer direto. O zinco doa 2 elétrons, o cobre recebeu os 2 elétrons. E aí, junta as duas estruturas. Zn0 mais Cu2+, dando Zn2+, mais Cu0. Vou fazer a representação da pilha aqui logo, que é o Zn0, indo para Zn2+, é Cu2+, indo para Cu0. Diferença de potencial entre essas pilhas. Potencial de quem reduziu, que é o mais 0,34. E o potencial de oxidação. Quem oxidou foi o zinco, só que esse aqui é de redução, a gente tem que inverter o sinal. Então, fica mais 0,76. Aqui, então, eu vou ter um valor. Soma aí os dois para mim. 1,1 mais. Não esqueça do sinal positivo, tá? 1,1 volt. Porque o sinal positivo aqui não indica um algarismo positivo. Indica que este processo é um processo espontâneo, tá bom? Então, a representação tem um significado aqui. Alguma pergunta? Quem não copiou ainda, quem não fez a pochila, não preencheu, pode dar um print aí na tela e passar limpo depois, tá? Quem foi fazendo junto, maravilha. Mas aí, dá um printzinho aí. E aí, eu vou sugerir que você termine para amanhã essas tabelas, tá? Ficou faltando uma linha aí, tá vendo? Espécie química que oxida. E aí, tem espécie química que reduz, sentido dos elétrons, a lâmina que corrói. É bem legal porque é um exercício de fixação para a gente relembrar e guardar um pouquinho essa parte teórica aí, tá certo? E aí, amanhã, a gente vai fazer ainda alguns exercícios do Enem. Gosto muito. Porque, como eu disse, vocês já são pré-universitários a partir de agora. Na verdade, o tempo todo, né? Então, é isso por hoje. Sucesso. Então, olha só, crianças. A gente já preencheu boa parte dessa tabela. A gente precisa tirar algumas dúvidas, né? De acordo com os resultados. Então, aqui, fizemos os cálculos, fizemos a equação global. Eu expliquei o lance da representação da pilha, né? Por barras. Mas eu falei que não há muita necessidade de gravar isso. Mas é só lembrar que essa representação sempre é feita assim, né? Representação da pilha da célula eletroquímica. A gente começa representando qual é o fenômeno que acontece no ânodo e depois o fenômeno que acontece no cátodo. E essas duas barras indicam para a gente a ponte salina, que vai converter cargas positivas e negativas para a gente ter um balanço de cargas. Então, aqui, no caso do zinco, o zinco sofre oxidação. Nós discutimos isso. Então, ele passa do zinco metálico para o zinco oxidado. E no cátodo ocorre o fenômeno de redução. Então, eu passo do chumbo oxidado para o chumbo metálico, para o chumbo reduzido. Agora, quando ele pergunta a espécie química, vamos ver isso em outras questões que eu vou mostrar daqui a pouquinho, principalmente no Enem, já fique atento a isso, tá? E quando ele fala espécie química, ele não quer saber o elemento. Ele quer saber qual é a forma que o elemento se dispõe para sofrer oxidação ou redução. Então, no caso dessa pilha número 1 aqui, quem oxida é o zinco. Mas qual o zinco que oxida? É o zinco zero ou é o zinco dois mais? Zinco de carga zero. Aí você tem que olhar o fenômeno, olhar a reação que aparece. Quem oxida tem que doar elétron. Então, ele não pode estar na forma oxidada. Ele tem que estar na forma reduzida, na forma metálica, naquele item óxido igual a zero. Então, quem oxida, a espécie química, é o zinco zero. Na segunda pilha, quem oxida é o ni zero. Quem oxida na terceira pilha, de novo, é o zinco. Só que é o zinco zero. Nunca vai ser o zinco que já oxidou, que tem carga positiva. Então, atente-se a isso, porque isso aqui é comum te cair nessas avaliações do Enem. E aí, eu lembrei ontem, já estou chamando você de pré-universitário. Então, em menos de um ano, talvez você já esteja fazendo ou já fez essa prova. Correto? Vai garantir sua vaga lá no curso de preencha, a lacuna, com o curso que você almeja. Beleza? Agora, logo na sequência, ele pergunta qual é a espécie química que reduz. E aí, ó, vou voltar para o quadro anterior. Quem reduz na pilha 1 é o chumbo, mas não é o chumbo zero, é o chumbo 2+. Porque ele tem que estar na forma oxidada para ganhar esses elétrons. Então, aqui eu vou colocar Pb2+. Não pode ser o Pb0, porque o Pb0 já recebeu elétron. Ele é o produto, correto? O mesmo vale para a prata. É o Ag mais 1, e para a terceira, bom, gente, e para a terceira pilha é o cobre 2+. Tá? O sentido dos elétrons é sempre o mesmo. Tá? É sempre do polo negativo para o polo positivo. É sempre do ânodo para o cátodo. Então, aqui, na pilha número 1, o sentido vai ser sempre do ânodo para o cátodo. Então, é para o ânodo de zinco para o cátodo de chumbo. Então, aqui é do zinco para o chumbo. Na segunda pilha, ó, o sentido nós explicamos. É do níquel para a prata. E na terceira pilha é do zinco para o cobre. Ah, professor, eu não estou entendendo isso, não. Primeiro você veja se você estava presente na aula de outro. A gente só está complementando as coisas aqui. Se você não estava presente, por favor, reveja. quem sofre corrosão, quer dizer, é bem legal fazer esse exercício porque ele vai te falando exatamente todas as partes teóricas. Quem sofre corrosão é quem oxidou. Quem oxidou está no ânodo. Então, aqui é o zinco, aqui é o níquel e aqui, de novo, é o zinco. Lâmina que aumenta de massa é a que sofre de posição. é quem reduziu. Quem reduziu está no cátodo. Então, aqui é o pb, aqui é o ag e aqui é o cu. O ânodo é negativo onde ocorre a corrosão. Alguém viu o vídeo que eu falei ontem? Sim, você viu? Aprendeu a música, Yasmin? Pois é. Em outros anos, eu lembro, no dia desses testes, assim, ah, então, eu já vi o pessoal fazendo a prova e ficava assim na hora da prova. Ah, é aí que ficava cantando. Ah, não sei o quê. E ia lá fazendo a prova. Eu falo assim, se você entendeu a matéria, e às vezes pode confundir quem é o polo positivo, quem é o ânodo, se você entendeu o conteúdo e você cantar o começo, o resto vai tudo na matemática. Correto? E aí você vai no fluxo. Ele quer saber qual é o íon metálico cuja concentração aumenta. E aí é onde ocorre a corrosão também. Por quê? Porque na corrosão, o zinco está se convertendo em Zn2+. O níquel, zero, está se convertendo em níquel mais 2. E o zinco se convertendo em mais 2. Então, de novo, quem sofre... O cátion aqui é o Zn2+. E aqui é o níquel. Níquel 2+, não é isso? Isto. Níquel 2+. E a concentração diminuiu quem sofreu a zinco? E aqui, então, vai ser o Pb2+, aqui o Ag mais 1 e aqui o Cu2+. De novo, aqui ele está perguntando sobre as espécies. E a espécie química, ela tem que ser levada muito em consideração, porque é ela que vai decidir e vai auxiliar a gente a resolver as questões. Beleza? Aí depois você preenche com calma essa tabela aí da página 26, não é isso? Isso. Lembrando que você vai fazer depois o 33 e o 34, vai resolver, vai anotar as dúvidas, rever a matéria, leia o conteúdo, veja essa videoaula, aprenda o rap da pilha e aplique aqui nos exercícios. Aí na terça-feira a gente começa já tirando as dúvidas, eu boto também os slides com as questões da apostila e a gente pode discutir bastante coisa ainda na terça-feira, para na quarta a gente fazer mais um testezinho e fechar as avaliações desse ano, tá? Posso passar? E aí você vai entender agora por que eu estou falando dessas questõezinhas de entender essa parte teórica, entender a questão da espécie, porque isso mata a resolução de um monte de exercício. Você quer ver? Olha essa questão aí, essa questão caiu na prova do Enem em 2014. Há seis anos atrás, direto do túnel do tempo. O que você fazia há seis anos atrás? Bagunça, né? Sala de aula. Beleza? Olha só, deixa eu adiantar uma coisa para vocês. no geral, quando a gente tenta resolver uma questão, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Além de orar, além de inspirar, expirar, o que você tem que fazer numa questão do Enem? Qual é a primeira coisa? Alguém faz ideia? Ler o enunciado, às vezes, não é necessário, Yasmin. A primeira coisa, importantíssima, porque você tem que ganhar tempo, né? Não se esqueça que lá você tem quatro horas, às vezes, para fazer noventa questões, né? de diversos conteúdos. Ler a pergunta, a gente fala o seguinte, eu costumo dizer para os alunos, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o comando. O que você entende pela palavra comando? É isso aí que você mencionou, de ler a pergunta, mas assim, às vezes não é uma pergunta, às vezes é assim, é a orientação, o que você tem que fazer? Porque, por exemplo, tem questão que vai falar assim para você, de acordo com o texto, marque a alternativa que aí você tem que ler. Aí, às vezes, a questão, ela pode estar falando assim, ah, um dos problemas ambientais mais preocupantes que existem é o descarte de pilhas. Então, de repente, é um assunto que está sendo perguntado, está sendo questionado, está sendo abordado, um dado que você já conhece. Então, dependendo, você não precisa nem ler o texto, você pode ir direto para avaliar as alternativas, correto? Então, a partir do momento que você acha o comando, você vai procurar na questão os dados da resolução da questão. Ou seja, você vai identificar ali o que é e, às vezes, a pergunta nem tem relação direta com o texto. É, aí é uma coisa que eu já falei para vocês. Às vezes, a gente tem muito, balanga beijo. Então, às vezes, você vai ler uma coisa que aí tem um monte de coisinha que é desnecessário. Correto? Ali ele tem um monte. O negócio é a gente saber fazer a leitura e tirar esses dados que a gente está mencionando aqui. Sabe como é que você acostuma a fazer isso? Prática de leitura. Prática de leitura. E aí, a prática de leitura te levando à interpretação. Se você tem o hábito de ler e consegue interpretar o texto, você vai aprender a interpretar se você tiver o hábito de leitura. Quem não tem esse hábito tem bastante complicação e bastante dificuldade de achar os tópicos relevantes desses dados aqui. Então, olha só para essa questão que aparentemente parece uma coisa impossível de ser feita. tem um monte de coisa ali, tem um monte de reação. Isso ainda é uma questão pequena. Tem questões de ciências da natureza que são bem maiores do que essa. A questão, ela está falando aqui das espécies químicas apresentadas, a qual é a mais adequada para essa recuperação. Recuperação do quê? Para quem já leu o texto. O que ele quer recuperar? É em segunda série. Dá uma lida aí no texto e fala para mim. O que ele está querendo recuperar? Isso, ele quer recuperar prata, mas aí você já me respondeu de forma melhor ainda. Ele não quer recuperar prata, ele quer recuperar uma espécie química da prata que é a prata metálica. Quando ele sempre fala prata metálica, alumínio metálico, sódio metálico, ele está sempre falando da forma, quando ele fala do, perdão, quando ele fala do termo metálico aí, ele está querendo sair da forma reduzida, correto? E todas essas reações estão mostrando a redução dos elementos, da prata, do cobre, da platina, do alumínio, do estanho e do zinco. E aqui, eu tenho a reação que está mostrando essa redução da prata. Ele está dizendo aqui que aí é a informação que às vezes é uma informação irrelevante. Ele está falando que para você revelar o raio-x do tórax, do osso, seja qual for, você vai fazer um processo de revelação igual às fotos antigas, correto? Se utilizava uma solução que tem os prata. Lembrem-se, solução é uma mistura, onde eu tenho água e ali eu tenho íons dissolvidos, que no caso aqui é a prata AG. É o AG na forma iônica, correto? De carga. E aqui, você está querendo passar o AG para a forma G0. Está querendo reduzir ela. E eu tenho o valor do potencial de redução. Você acha que mais 0,02 volts é um potencial alto? grande? É. Ele é um potencial baixo. Mas ele é um potencial baixo e não é tão alto, né? Mas, por exemplo, comparado ao potencial de redução do cobre, que é mais 0,34, ele é um potencial menor. Correto? Bom dia, Lila. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Correto? Então, por exemplo, Yasmin, o cobre não pode ser utilizado para reduzir a prata, porque o cobre tem um potencial de redução maior. Então, o cobre provavelmente iria reduzir e a prata oxidar. E eu não quero fazer isso. Está certo? Eu quero fazer o inverso. Então, dessas espécies que estão sendo apresentadas ali, o cobre e a platina se mostram como espécies não adequadas. Certo? Agora, quando eu falo do alumínio, do estanho e do zinco, eu tenho três espécies que têm um potencial de redução menor que o da prata. ou seja, opa, eles podem oxidar para a prata reduzir. Sucesso! Ah, deixa eu riscar aqui o cobre e a prata, ok? Eles não vão ser alternativa para a gente. Agora, ele não quer saber qual é o elemento químico, ele quer saber qual é a espécie química. Gente, qual é a espécie química que oxida e sofre oxidação? é a forma iônica ou é a forma metálica? É a forma metálica. Então, eu estou falando dessas espécies aqui, é o Al0, o Sn0 e o Zinco0. Qual é a resposta, Yasmin? O alumínio oxidaria a mais se o alumínio aqui não fosse o Al3+, se ele fosse o Al0? Então, se a pergunta fosse assim, qual espécie química geraria o maior potencial, a maior diferença de potencial? Seria o alumínio, correto? Mas ele não quer saber isso, ele quer saber qual é a espécie química adequada, a adequada, então, tem que ser o estanho, porque a única das opções, não, é a única da opção que aparece é a forma metálica, o Zinco também tem uma forma iônica, já perdeu o elétron. Entendeu? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Você entendeu que pelo valor do valor de potencial, somente o alumínio, o estanho e o Zinco poderiam reduzir a prata? Então, essas espécies, para elas fazerem a redução da prata, elas têm que oxidar. Para elas oxidarem, eu tenho que fazer o metal indo de zero para ter o metal oxidado, com carga positiva, ou seja, eu tenho que fazer a reação inversa que está aí no quadro. Então, teria que ser o Al0 indo para Al3+, o Sn0 indo para Sn2+, e o Zn0 indo para Sn2+. Então, a espécie que eu tenho que eu estive são as que eu circulei, as que têm o zero de carga, não são as que têm carga positiva. Olha para as opções. Nas opções, eu tenho o Al3+, o Sn0 e o Zn2+. Essas duas espécies, elas podem oxidar, elas só podem reduzir. É, aí você tem que olhar a opção lá embaixo, né? Então, se fosse qualquer uma das três, poderia, mas das que estão apresentadas somente o Sn0. Você viu? A gente fez alguma conta, Yasmin? Não, né? Porque hoje só tem a Yasmin assistindo aula, né? É a única que está interagindo, né? E, ó, esqueci de falar, tem pontinho de participação esse trimestre, tá? E não é só para quem dá bom dia, não. Porque se fosse para quem dá bom dia, meus caros, tinha gente aí devendo nota, tá? Que nem dá tchau nem bom dia para mim. E não é questão de carência, não, tá? Hashtag veste a carapuça, menina. Ó, vou passar para a gente discutir mais uma questão. Deixa eu ver se é essa, não. Essa aqui é mais tranquila. Depois a gente vai para aquela lá. Então, de novo, se você estava, essa questão aqui já tem mais idade de 2012. No início da década, né, de 2010, foi quando o Enem começou a ter esse tipo de característica, assim, de ser uma questão trazendo coisas rotineiras, processos industriais e coisas do tipo. Então, na época, o pessoal gostava de fazer muito assim, né? Terminava a prova do Enem, aí divulgava assim. No Enem deste ano, eu aprendi que... Aí começava a trazer as informações, sendo que essas informações, elas estão disponíveis aí, né? Porque o povo não... Só quer saber de quem vai estar na fazenda, de quem foi para o Quaredão, qual é o resultado do jogo de ontem. Essas coisas, ninguém quer saber, né? Fazer o quê? E aí, de novo, tá? Lembre-se, primeiro, primeiro, você tem que achar o comando. E segundo, você tem que buscar os dados para resolução. Esse texto, então, aí tem um monte de balangra-bês. Tá? Então, qual é o comando dessa questão? Normalmente, né? Onde é que aparece o comando? No finalzinho do texto, né? No final do texto, antes das alternativas. Então, ele está falando, olha, com base no texto e na tabela. Opa! Então, você tem que dar uma lida no texto e tem que olhar a tabela com esses dados que estão ali. Ele quer saber que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio. Aí, ele já te explicou. ou seja, proteger o alumínio e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Como eu já conheço a questão, tá? Eu vou adiantar um pouquinho. A questão aqui é o seguinte. O magnésio é um elemento da tabela periódica, tá aqui, beleza? Ele está, ele é constituinte do anelzinho que se encontra nas latinhas de bebida. Seja refrigerante, bebida alcoólica, energético. Tá ali. Qual é a função do magnésio nesse lacre? Quando ele está em contato com a latinha de alumínio. A gente costuma usar um termo que é chamado assim, o magnésio ali ele é chamado de metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? metal de sacrifício é um metal que a gente coloca, a gente quando fala, né, quem utiliza dessa propriedade, entra em contato com outros metais para proteger a oxidação desse metal principal. metal de sacrifício. o metal de sacrifício ele vai oxidar no lugar de outro metal. Que a gente vai chamar de metal principal. Vou dar um outro exemplo antes da gente falar da latinha. nos navios, né, o metal que é utilizado para fazer a carcaça desses grandes navios, obviamente aquele metal ali está em contato com uma solução com muitos íons, né, que é a água do mar, então ele está sujeito a uma oxidação muito intensa. E eu acredito que não seja interessante você pegar um navio que vai começar a navegar no trajeto e ele começa a sofrer corrosão, começa a segurar. então uma das coisas que são feitas é que você cola, você liga a ele um metal que vai tem uma tendência em oxidar no lugar dele. Então na verdade o metal de sacrifício ele vai fazer com que o metal principal ele sofra redução. E se ele sofre redução ele fica na forma metálica que é a forma que vai constituir o material. Isso vale para o barco e isso vale para a lata também. Então na verdade o que acontece? Se você olhar as tabelas aqui o alumínio tem um potencial de redução de menos 1,66 e o magnésio tem um potencial de menos 2,26 qual dos dois tem um maior potencial de redução? O alumínio isso aí então se o alumínio tem um maior potencial de redução o alumínio reduz e o magnésio oxida e aí o magnésio vai doar esses elétrons para o alumínio para que ele fique na forma reduzida e aí eu não decomponho a latinha ele não sofre oxidação. O que o texto fala para a gente é que se o alumínio oxidar a reciclagem do metal fica mais complicada. Eu preciso do alumínio na forma pura desculpa na forma metálica para que o processo tenha importância comercial. ou seja devido a essa coisa do pessoal ficar tirando o lacre ficar tirando o lacre e juntar porque vai trocar para a cadeira de roda vai trocar para isso aquilo ou outro você estraga a latinha que é utilizada na reciclagem. Na verdade a ideia boa para ajudar as pessoas não seria arrancar o lacre era juntar a latinha e aí você venderia a latinha e compraria as coisas que necessitam correto? Então ele quer saber quais metais que estão nessa tabela que podem substituir o magnésio ou seja eu preciso de metais que tenham potenciais de redução menor do que 1,66 e aí quais são eles? os três primeiros não porque o magnésio está aqui eu quero substituir o magnésio é o Li e o K é o lítio e o potássio isso os dois e aí você viu de novo a gente não fez conta nenhuma a gente só interpretou os dados ou seja essa parte de eletroquímica ela costuma cair cair duas três quatro questões às vezes nessas provas do Enem mas elas não estão muito vinculadas a cálculos muito complicados eles estão vinculados à interpretação e vocês viram que é uma coisa simples desde que você compreenda todo esse processo o que a gente está falando aqui a gente não está fazendo cálculo de pilha nenhum não está fazendo nenhum dispositivo que está gerando energia que seja um gerador a gente está mostrando processos espontâneos de transferência de elétron correto? então existe isso esse metal de sacrifício também ele é utilizado por exemplo em pontes que ficam expostas à oxidação do ambiente por exemplo o vão central da terceira ponte é bem provável que ele tenha algum metal de sacrifício ali aderido à estrutura metálica que tem no centro porque ela está exposta da oxidação ela começa a oxidar eu não posso tirar então aí o ideal o ideal é que a gente utilize um metal de sacrifício para poder proteger essa peça de uma oxidação mais intensa repete o que? desculpa então o metal de sacrifício é um metal que ele é colocado em contato com o metal principal no caso aqui da latinha é o alumínio no caso aí do navio é o ferro então o que a gente faz? a gente coloca um metal que tem uma tendência maior em oxidar do que aquele metal e ele vai fornecer elétron vai manter a forma metálica do metal principal impedindo que ele oxide e aí é só você sempre trocar frequentemente essas placas esse metal de sacrifício no caso da latinha o magnésio presente no lacre é para evitar que a latinha oxide facilitando o processo de reciclagem ok? perguntas o que é isso?